Boa noite E nesta hora, vou cantar duas cantigas Lá de um rei se que vou embora Boa noite após a terra Que vos que vieram de fora Se ganha os dezoito anos Se ganha os dezoito anos Eu cá faço o meu papel Eu cá faço o meu papel Vai baila-me São Pedrinho E baila-me São Miguel Para aqueles que não conhecem Sou o Vitor Manuel Nas oito idades em Italsa Nas oito idades em Italsa Para começar minha vida Para começar minha vida Também é uma idade porreira Para arranjar a raparinha Parado não se faz nada Parado não se faz nada Então põe-lhe mãos à obra Então põe-lhe mãos à obra Tanto faz ser uma balhota Como faz ser uma nova A melhota é mais treinada A melhota é mais treinada Nunca diz respeito à vida Nunca diz respeito à vida Mas que um rapaz assim louco Nunca tem grande saída A nova é a mais bonita A nova é a mais bonita E se gosta de pintar E se gosta de pintar Mas agora é um problema Elas não querem casar Só se juntam com o homem Para o dinheiro lhe gastar Por isso vou lhes contar Por isso vou lhes contar Nesta idade não sou o primeiro Nesta idade não sou o primeiro Se quero estar bem na vida Tenho que poupar dinheiro Se quero estar bem na vida Mais me vale estar solteiro Por isso vou lhes contar Por isso vou lhes contar Um dia eu fui a Fátima Com sentimento profundo Fui besar por toda a gente O grande altar do mundo Estava eu lá sentado A meditar para o céu Quando uma polvinha branca Meus amigos me apareceu Oh minha polvinha branca Pelo céu mais a voar Meu desejeira da senhora Ao pé de mim vem expulsar Oh minha polvinha branca Pelo céu mais a voar Meu desejeira da senhora Ao pé de mim vem expulsar Onde veio essa pomba Que para mim ele é santa É um sinal da senhora Oh minha polvinha branca Traz mensagem sagrada Cansada e sempre a sorrir Que a paz para este mundo Que está prestes a surgir Oh minha polvinha branca Oh minha polvinha branca Pelo céu mais a voar Meu desejeira da senhora Ao pé de mim vem expulsar Oh minha polvinha branca Oh minha polvinha branca Pelo céu mais a voar Meu desejeira da senhora Ao pé de mim vem expulsar Oh minha polvinha branca Pelo céu mais a voar Pelo céu mais a voar Meu desejeira da senhora Ao pé de mim vem expulsar Oh minha polvinha branca Pelo céu mais a voar Meu desejeira da senhora Oh minha polvinha branca Pelo céu mais a voar Meu desejeira da senhora Oh minha polvinha branca Meu desejeira da senhora Sou domi e ontem chegar a ver De porta em porta a pedir um pão Sou domi e ontem chegar a ver De porta em porta a pedir um pão Marei-te esmalo pra um waltre Mas nunca, nunca me darei o meu perdão Marei de todo o mundo, qualquer povo Mas nunca, nunca me darei o meu perdão Se algum dia eu te chegar a ver Dentro das grades daquela prisão Se algum dia eu te chegar a ver Dentro das grades daquela prisão Irei ter-te um ao outro, qualquer peso Mas nunca, nunca me darei o meu perdão Irei ter-te um ao outro, qualquer peso Mas nunca, nunca me darei o meu perdão Se algum dia eu te chegar a ver De braços tendidos naquela caixão Se algum dia eu te chegar a ver De braços tendidos naquela caixão Darei-te um beijo de terra saudade E só aí eu te darei o meu perdão Darei-te um beijo de terra saudade E só aí eu te darei o meu perdão Darei-te um beijo de terra saudade E só aí eu te darei o meu perdão Darei-te um beijo de terra saudade E só aí eu te darei o meu perdão Darei-te um beijo de terra saudade Darei-te um beijo de terra saudade Darei-te-te um beijo de terra saudade Música 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 A cervejinha é uma mama que qualquer pessoa adora Tanto se mama cá dentro, como se mama lá fora, como se mama lá fora, toda a gente quer mamar, gostam novos, gostam velhos, põe toda a gente a dançar. Música 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 Anda-me ver, ao calçolinho da horta, ao calçolinho da horta, o lei, o lei, o lei, o lei, o meu pai não está em casa, a minha mãe não se importa, a minha mãe não se importa, o lei, o lei, o lei, o lei, o lei. Música Os de Braga tem mania, por lá terem o bom Jesus, por lá terem o bom Jesus, ao lei, o lei, o lei, muito mais os de Marcelos, que tenhem o senhor da cruz, que tenham o senhor da cruz, ao lei, o lei, o lei, o lei. Música Oh senhor de Matosinhos Anda-me a esperar a leça Anda-me a esperar a leça Oh ai, oh lari, oh lela Tenho as pernas pequenininhas Não posso andar depressa Não posso andar depressa Oh ai, oh lari, oh lela Oh lari, oh lari, oh lela Oh lari, oh lari, oh lela Oh lari, oh lari, oh lela Música 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 Música